Música 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 Bom, nós estamos aqui no HXG Depois que nós acabamos de conversar Com todos os meses e meses E é mini e é baby Então agora aqui na parte final Nós vamos ver um caso de moda Bom dia no HXG Música Mas nós vamos ver o dia para a luna, para a razão e para a viernes Então, oficialmente, nós temos uma boa menina Mestre e Mestre Exclusivo com os nossos direitos para chamar-se e chamar-se que vem a chamar-se e chamar-se e chamar-se nos visitar porque trata-se de Mestre Exclusivo Começa a falar de Mestre e Mestre Exclusivo E assim, começa a falar Mas, nós temos um forçado para a boa para o caballero que, olha aqui Mestre e Mestre Isso aqui tem um pedaço de puxinha Olha aqui, olha aqui, tem uma grande variedade de edades de puxinha aqui Mestre Julien Se você quiser olhar extra edades de puxinha aqui vamos ver aqui Edades de puxinha aqui Não tem um pedaço de diferente Mestre Bonita Mestre e Mestre Exclusivo Mestre Salinha e Santa Maria Mestre aqui também Olha aqui, diferente Olha aqui, olha aqui, o caballero se você tem um pedaço de coxinha Out of the box O caballero é um pedaço de torno de caixa Mestre e Mestre Exclusivo Mestre são um pedaço de puxinha aqui E aí, olha aqui Então é muito bonito É isso mesmo A gente acha que rootsam todas as pessoas no pedaço de paladuras Mas, então é um pedaço de novo O caballero é um pedaço de lixo Mas, por exemplo, o caballero é um pedaço de trânsito Mas, por exemplo, o caballero é um pedaço de gerência Então, quando você comenta O caballero é um pedaço de que é um pedaço de orientação O caballero é um pedaço de Venture O caballero é um pedaço de arque transformations Então quando eu gosto de ver o que é isso, eu gosto de ver o que é isso. Muito bonita mesmo, que é um mestre exclusivo para o que eu deixo de puxar o caballero. Porque é isso, que é o que é que é o que é. Então eu falo assim, agora o Teopi vem com o que vai junto com o pluma. Então também, eu gosto de ver o que é o Teopi, eu gosto de ver o que é o que é. Vamos lá, por favor, se não me envolve à Miami. Mas nós estamos em casa. Como é o Julian? Como é o que é? Que coisa é a você? A gente não sabe o que é o que é a casa. A gente não sabe. A gente não sabe como típica. Assim. Há 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 há. E isso é diferente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Uma vez uma vez uma vez, uma vez que você calcula que já fez uma chance de olhar para a como que ele entrou, ela vê que você... Você pôde a chance de olhar para o bom lado, uma vez uma vez, uma vez mais uma vez. Uma vez mais uma vez, ela vê que ela só vai ver essa ideia. Você sabe que a gente viu isso com a chance de ir para o qual? Isso é um... Uma coisa que você quer ver, um... Agora, ela dizia, Não é uma coisa que você quer ver. Sim, assim é que vai ser mais bonita, mas que vai ser a MESER, MESES EXCLUSIVE, a minha vida precisa sair aqui. Agora que vai ser a MESER, MESES EXCLUSIVE, que vai ser a MESER, MESES EXCLUSIVE, com turbo, com dash e push, com o brilhão, com o que vai ser heavy, com o trend, com tudo o que tem, vai ser a MESER, MESES EXCLUSIVE, vai ser na salinha e também na Santa Maria. Bom, assim é que... Assim é que não sei, pessoal. Essa é a loba tão chimila, só que ela tá tão chimila, e vai ser a tua barriga tá bom. É assim aqui também, nossa marca final, nossa edição de Hashtags, seguimos para Awe. Manhã, nós sim, vamos para tomar nota caba, com nossa papia, ovo de sexualidade, e ovo de Robert. E agora, nós temos um programa sumamente interessante. Bom, com o chocolate de CBA, com o tipo aqui, olha aqui. Hum! Que chocolate aqui, eu tenho que saber agora, nossa repetição seis horas, e da maneira sempre, eu tenho que saber, seguir tudo o que está positivo. Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau.